Tu falou que foi jogar profissionalmente, o primeiro time foi o Fluminense? É, profissionalmente, que eu subi lá, mas eu já estive no Santos, né? Então a minha história eu já estive no Santos em 2007. Já estive no Santos em 2007. Caralho! Como que futebol entrou na sua vida lá em Alagoas, assim? Na verdade o meu sonho era ser percussionista, velho. Ah, é? Queria tocar, o meu sonho era tocar numa banda de Salvador e tal. Era o meu sonho, né? Futebol também era algo que eu fazia também, né? Mas eu acabei ganhando uma bolsa, né? Pra estudar e jogar. Isso com quantos anos? Tinha meus 14, 15 anos. Entendi. Então você era bom no futebol nessa época? É, eu jogava na Vaz, né, mano? Eu jogava na Vaz, jogava lá na minha cidade. O campo que a gente jogava era tipo assim, ó. Praticamente da mesma cor também, né? Porque não tinha grama. Foi de grama. Então, tipo assim, comecei a jogar lá, meu. Depois o cara me viu lá e falou bem assim, pô... Foi lá na minha casa, pedi pros meus pais pra... Ó, a gente quer dar uma bolsa pra ele estudar na escola e tal. Mas ele vai jogar também e tal. E foi uma coisa que tinha tudo a ver com a outra, né? E acabei indo lá estudando, né? Pra jogar. Aí acabei jogando, né? Sendo campeão lá de jogos internos, né? Da época da escola lá. Dá, né? Aí o presidente do... Do clube já tinha me visto também jogar, né? Minha mãe foi... Me colocou no clube lá, né? No Penedense. Aí pagou a mensalidade lá, né? Aí na hora da chuteira, minha mãe não... Não tinha como comprar, né? Porque não tinha grana. Minha mãe também não tinha cartão de crédito. Não tinha com quem ela pedir, né? Porque no interior ninguém tem cartão de crédito, né? Ou é fiado... Ou é à vista, né? E tipo assim, na loja não se vende fiado, né, pai? Não é o mercadinho lá, né? Aí a minha mãe falou assim, olha... Eu tentei falar com as meninas lá que trabalham comigo, mas esse mês elas não estão podendo me ajudar pra comprar. Aí eu lembrei, né? Pô, tem um passarinho que todo mundo queria pagar 100 reais no passarinho. E eu não vendia, né? Era o quê? Era um trinca-ferra? Era o quê? Não, era um... Coleirinha. Entendi. Aí... Cantava pra caralho? Cantava pra caramba, mano. Tu que ensinou? Tu que botou pra tu que treinou ela? Não, quando eu peguei ele e tava na muda, eu botei uma capa, que era uma camisa na gaiola e botei uma fita. Aham. Aí eu... Então foi tu que treinou, pô. É, o passarinho ficava cantando na fita e ele aprendendo, né? Aham. E quando eu tirei ele, cara, depois da muda, ele tava bonitão assim, cantando demais, filho. Aí eu chegava na esquina, ficava assim com ele na gaiola, ele cantando. Aí eu... Canta de novo? Aí ele cantava, né? Aí todo mundo passa... Ô, véi! Top esse passarinho, quer vender? Eu quero nada. Aí o cara... Te dou 100 agora, ó. Botou 100 assim na minha frente. Te dou 100. Eu falei, quero não. Aí acabei vendendo por 50 reais, velho, pra comprar a chuteira. Comprei a chuteira. Ah, tu conseguiu comprar a chuteira com 50 quanto? Com 50... Era 49 a chuteira. Não tinha marca, né? Não é hoje igual que eu tenho a puma. Entendi. É uma evolução. Não é uma outra. Não, não é uma outra. Deus é bom demais, né? Colocou a puma na minha vida, então tá suave. Evolução muito grande, né? Esse é o que Deus faz. Aí acabei comprando a chuteira, ó. 49 reais. Aí entrei lá no clube, comecei a jogar. Passei um mês e a minha mãe falou, ó. Você vai jogar só esse mês. Mamãe, não tem dinheiro pra pagar outro, não. Eu falei, ah, mãe. Pelo menos eu entrei pra brincar, né? Pra jogar e tal. Aí o presidente do clube falou bem assim, olha. A partir de hoje você não precisa mais pagar. A gente vai dar uma bolsa pra ele aqui também. Professor Juca Vasconcelos, né? Não posso esquecer o nome desse cara, porque eu tenho uma gratidão enorme por ele. Que era o presidente do Penedense, né? Que era o clube que eu comecei lá em Penedo. Juca Vasconcelos, né? O que que tu fazia, mano, no campo que os caras ficavam loucos, velho? Olhava pra você e, mano... Ah, cara, na verdade é porque hoje a gente... Exemplo, quando fala que você tem base, né? Porque você vai fazer os aquecimentos. Aí eu, pô, eu cheguei... Na época que eu fui procurar nos Alagoanos, o moleque fazia os negócios tudo coordenado. E eu falei, velho, não sei fazer isso. Porque eu jogava no terrão, né? Jogava no terrão. Então, quando eu cheguei no Penedense, deu pouco tempo pra mim aprender a fazer essas coisas todas. Hoje um menino de 9, 10 anos tem coordenação pra correr, coordenação pra fazer o aquecimento. Antigamente eu não tinha pra isso. O negócio era entrar em campo e chutar bola, fazer os dribles lá, que era coisa natural, meu. Tu diblava muito. Demais. Então, Deus quando te dá um dom, quer saber de coordenação, disso aí. Ele quer saber que você é bom. Entendeu? O talento mesmo. O vagabundo eleva assim, caralho, moleque enjoado. Não, porque sempre tem um moleque assim no bairro que fala assim, pô, esse moleque aí... Sempre tem, é. Esse moleque aí vai ser bom de bola e tal. Aí a gente vira profissional hoje, aí muita gente vê o jogo e fala assim, perna de pau, um merda, não acerta nem a boca.